Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha só, hoje nós aprenderemos a quarta parte da nossa coreografia. Com isso, nós chegaremos ao final. Olha só, que legal, não é mesmo? Sim! Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para vocês que continuem se cuidando. Permaneçam nas suas casas, o máximo que vocês puderem. Lavem sempre as mãos, continuem utilizando o álcool em gel várias vezes ao dia. Se precisarem sair, não esqueçam das máscaras e evitem aglomerações. Gente, é importante que vocês se cuidem, ok? E eu também quero muito vê-los na nossa roda de conversa, que é um momento muito especial que a gente conversa sobre diversos assuntos, tira dúvidas da nossa coreografia, enfim, tira foto. Ela faz um monte de coisa, é muito legal. Para poder participar, você precisa ter salvo aí no seu aparelho o número de WhatsApp da aba, que é este que está aparecendo aqui na sua tela. Através dele, você vai receber o link para participar da nossa roda, tá bom? Então, não deixe de participar, é muito importante. Eu quero você lá nesse momento tão especial. Então, vamos iniciar a nossa montagem. Vamos lá? Me acompanhem! Vamos lá, crianças! Vamos começar, então, o nosso ensaio. E como vocês sabem, antes da gente iniciar qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de atividade física, é importante que nós façamos o aquecimento e o alongamento, para a gente evitar lesões e para preparar melhor o nosso corpo para o exercício, tá? O resultado é muito melhor. Então, vamos lá! Podemos deixar a perna um pouquinho afastada. Vamos começar soltando a cabeça. De um lado para o outro, para soltar a articulação do pescoço. Meio círculo. Meio círculo. Muito bem! Eleva o ombro, eleva o outro. Agora os dois, gente. Some, desce. Some, desce. Circula para trás. Para frente. Vamos afastar um pouquinho mais a nossa perna. Pode deixar o pé assim, paralelo. Flexando o joelho. Vamos de um lado para o outro. E aí, vamos colocar um braço junto. Um sobre o outro, desce. Isso! Parou aqui. Meia ponta, desce. Um joelho flexionado e o outro estendido. Trocou. Isso! Vamos lá! Aproxima bem esses pés na sexta. Flexiona o joelho. Estende. Flexiona. Estende. Agora eleva os calcanhares. Sobe. Desce. Muito bem! Vamos lá! Segura lá a perna. E vamos estender e flexionar o tornozelo. Gira e... Para o outro sentido agora. Trocamos. Abraça a outra perna. Flexiona. Estende. Se você tiver com dificuldade de manter o equilíbrio nessa posição, pode apoiar na parede. Tá? Não tem problema não. E vamos lá! Gira. Um... Para o outro sentido. Para o outro sentido. Muito bem! Eleva o braço lá para cima. Expande. Sobe. Isso! Esse braço passa lá para trás. E eu inclino, ó, para a lateral. Muito bem! Passa essa mão aqui lá para trás. Traz a outra. E inclina. Muito bom! Apoia. Troca. Troca. Isso! Vamos lá! Apoia na parede. Puxa o pé lá em direção ao quadril. Joelho na linha de joelho. Se você consegue fazer sem segurar na parede, ótimo! Trocou! Isso! Muito bem! E vamos lá, ó. Lá embaixo. Apoia a mão no chão. E vem voltando. Vamos aprender a quarta e última parte da nossa coreografia, natureza. Porém, os ensaios não terminaram. Eu vou passar hoje a nossa última parte. E na nossa próxima aula, nós faremos uma revisão de todos os trechos da nossa coreografia, tá? Então, é importante que vocês continuem me acompanhando. E vão aproveitar pra tirar as dúvidas. Vai seguir tudo normal, tá? Pra vocês me encaminharem o vídeo. Bom, então vamos lá. Partindo da onde a gente estava, que na nossa última parte lá que a gente fez, na terceira parte, a gente terminou com um giro, né? Então, finalizou, fez o petinê, o braço terminou aqui, aí nós giramos e descemos, né? Vocês se lembram. Então, agora a gente vai saltar. Então, o que que vai acontecer? Eu vou lançar a minha perna ao mesmo tempo que eu salto lá pra frente. Então, começando com a perna direita. Vai ficar assim, ó. E um, dois, três, quatro. Vai lá pra frente. Então, vamos de novo, ó. E um, dois, três, quatro. Porém, né? Como nem tudo nessa vida é tão fácil, nós faremos com o braço. Quando a minha perna direita é lançada pra frente, eu subo o braço esquerdo. Quando é a perna esquerda, eu subo o braço direito. Então, só o braço vai ficar. Um, dois, três, quatro. E é pra pular com bastante alegria, com bastante energia. Tá? Vamos novamente. Só o braço esquerdo, direito, esquerdo, direito. O que significa que é o braço contrário da perna. Então, vamos agora fazer braço e perna. Então, olha. Terminamos o giro. Sete, oito e salta. Um, dois, três, quatro. Descemos na primeira posição. Daqui, a gente vai fazer o seguinte. A perna direita vai afastar. Cinco, seis. E os meus dois braços vão fazer aqui um V de cabeça pra baixo. Agora eu troco. Sete, oito. Tá? Então, muito simples. Perna direita ao lado. E perna esquerda ao lado. Tá bom? Então, perna direita no cinco, seis. Perna esquerda no sete, oito. Vamos lá. Esse oito aqui inteiro. Foi. E um, dois, três, quatro. Pisou. Cinco, seis. E troca. Sete, oito. Continuando, gente. A minha perna esquerda vai pisar atrás na meia ponta ao mesmo tempo que o meu braço direito desce. Um, aí esse aqui desceu dois. Então, ele fica sozinho lá um pouco e depois ele desce sozinho. Tá? Então, vamos lá. Ó. A gente fez, terminamos aqui. Tá? Oito. E vem. Um, dois. Agora, eu vou girar o meu braço, os dois braços. Eles vão passar por cima da minha cabeça. É esse movimento, ó. Ele gira no três, quatro. Tá? Só que ele vai fazer ao mesmo tempo que a minha perna esquerda vai pro lado. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu piso e trago a perna direita atrás. Tá? Então, vocês viram. Antes era a esquerda que tava atrás. Aí, eu fiz esse movimento com o braço, dei um passo e pisei e troquei de perna. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Tava nessa posição. Dois. Aí, eu piso. Três. Quatro. Agora, a minha perna direita eu vou pisar e vou abaixar. Vou colocar a mão aqui no chão. No seis. Tá? E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer do começo até aí. Aí, depois eu passo os outros, a movimentação final. Então, vamos lá, gente. Nós finalizamos o giro, terminamos na primeira posição e vamos saltar. E um, dois, três, quatro, abre, cinco, seis e troca. Sete, oito. Perna cruza e o braço desce. Três, quatro, pisa, cinco, abaixou, seis. Agora, é um movimento com o braço. Ele vai fazer um movimento ondulado, como aquele que eu falei da onda, da raiz da árvore. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele ondula, passa pela frente, vem pra cá e vai me puxar lá pra cima e fechei na sexta posição. Ou então, eu gostaria que quem conseguisse, quando for subir, né, na hora que for subir, se conseguir manter o pé atrás, ó, ok. Mas, se você não conseguir, fecha na sexta posição. Tá? Então, vamos lá. Então, eu passei a perna, abaixei, o braço ele faz isso, ó. Passa, faz uma onda, me puxa e subiu. E fez um braço em V. O pé atrás aqui tá em ponta. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar daqui. Passou, seis, e pisa, abaixa, braço, ondula e subiu. Ficou aqui no braço em V. Ou com a perna cruzada, ou com a perna em sexta. Por que eu tô falando isso? Porque algumas crianças podem ter dificuldade em permanecer no equilíbrio nessa posição. E você vai ter que ficar um tempinho. Se você tiver dificuldade, não tem problema. Faça em sexta com as duas pernas aqui juntinhas. Tá? Então, vamos fazer do começo até aí. Então, vamos lá. Primeira posição. Sete, oito e um, dois, três, quatro. Abre cinco, seis e troca. Sete, oito. Perna e braço, braço. Gira e passou. Pisa, abaixou. Sete, oito. Um. Aí, desse jeitinho aqui. Tá? Então, agora vamos treinar junto comigo na música. Vamos lá, então. Cinco, seis, sete. Foi. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis e troca. Sete, oito. Cruzando esse o braço. Três, quatro, cinco. Abaixou. Sete, oito e um. Um. É isso aí, crianças. Então, lembrem-se. Movimento alegre, cheio de energia. Porque a nossa coreografia, ela fala da natureza, dos cuidados que a gente tem que ter, dessas coisas todas maravilhosas que nós temos, né? De todos esses recursos. Então, façam bem contentes, tá bom? E olha só. Treinem bastante. Façam várias vezes, sem música. Depois com música. Façam comigo. Façam sozinhos. Treinem. Não fiquem com preguiça. É importante que vocês treinem. Decorem bastante os movimentos. Todos. Depois disso, é que vocês vão se preparar, colocar o figurino, arrumar o cabelo, né? Quando vocês forem filmar a posição do celular, tem que estar na horizontal, aparecendo o corpo todo. Isso é muito importante. Assim como é importante que vocês não façam de qualquer jeito, porque essa é a apresentação de vocês. Lembrem-se que muitas pessoas assistirão esse trabalho, tá? E fiquem atentos. Todas as partes da nossa coreografia, vocês precisarão me enviar até o dia 21 de maio, ok? Então, a gente tem tempo, mas assim, não deixem pra depois. Vão fazendo trabalho, vão treinando e fiquem atentos à data. E assim nós concluímos a nossa coreografia. Aprendemos todas as partes, tim-tim por tim-tim. E eu quero saber como é que foi para você o aprendizado de cada parte. Então, escreva pra mim. Ou aqui nos comentários do YouTube, através do WhatsApp, pode me mandar áudio também, ou então me conte tudo lá na roda de conversa. Eu quero muito saber a sua opinião. Porém, os nossos ensaios não terminaram. Na nossa próxima aula, nós faremos uma revisão de todas as partes da nossa coreografia. E é por isso que eu espero vocês todos para o nosso próximo encontro. Um grande beijo! Até lá! Tchau! Tchau!